Salve, rapaziada! Como que vocês estão? 2021 chegou aí e eu tô só querendo agradecer vocês, meu muito obrigado. Fala em nome da Jess também e estamos em 427 com o Bikers. Que delícia, cara! E essa viagem aqui, a gente tá fazendo ela. Primeiro vídeo de 2021. A gente foi pra Canané, levamos Dona Geleia para a praia e gravamos para que vocês apreciem cada momento de Dona Geleia no mar. A gente precisava descansar também. Então já juntamos as duas oportunidades e vazamos pro rolê, fechou? Tô começando esse vídeo diferente, porém eu quero deixar de novo o meu agradecimento a todos vocês do YouTube. O Facebook, eu não tenho Facebook. E também do Instagram, fechou? Fica com a gente aí e vamos que vamos. 2021 promete, hein? Roda a vinheta desse trem! Roda a vinheta desse trem! Nós começamos a nossa viagem daquele jeito, né? Pedágio, relacionamento e geléia xereta. Hoje ela veio com nós porque ela vai conhecer a praia. A carinha dela. Aqui no GPS tá marcando 1h18 da manhã pra gente chegar lá. Vai dar tudo certo. E vamos que vamos. Primeira viagem de 2001, tinha que começar desse jeito. Se você é novo no canal, se inscreve. Entra lá no Instagram também, procura lá o ComBikersUnderline e fica junto com nós que esse rolê vai ser da hora, fechou? Agora eu vou desligar porque tem uma polícia lá perto. Ela quer comer a câmera. Estamos aqui no posto fazendeiro agora, na BR-116. A gente parou aqui pra geléia por dentro do banheiro, ó, fazer um xixizinho. Não tá dando pra ver ela, mas ela tá aqui, ó. Tá escuro. Tem um motorhome grandão parado ali, ó. Bonito pra caramba. Esse posto aqui, ele é bem legal, ó. Terceira vez acho que eu paro nele já. Quando uma vez eu fui pra Cananéia mesmo, faz muito tempo, uns 8 anos atrás eu parei aqui. E agora, quando eu fui pra Oktoberfest em 2017 eu parei aqui também. E é um posto que tem uma puta estrutura, você vai reconhecer ele pelo aquilo ali, ó. Pelo luminosão dele grandão e pelo sinto fazendeiro aqui. Bem depois da serrinha. E é bem legal, tem ele tudo aqui. Então lá, já foi lá comprar alguma coisa pra gente comer, pra gente tomar também. A bombinha tá ali parada. E daqui a gente toca pra Cananéia, que o Marco tá lá já. Vocês devem estar se perguntando. Beto, quem é o Marco? Cara, se vocês não lembram, a gente viajou ano passado pra praia de Tok Tok em São Sebastião, onde a gente pedalou de bicicleta. É óbvio que tem que ser de bicicleta, né? Apesar que pode ser de pedalinha também. Tá. A gente foi pra Ilha Bela, lá na Praia dos Castelianos, de bicicleta, pedalar. E quando a gente tava hospedado, barra, dormindo na rua, lá em Tok Tok, a gente encontrou o Marco, que é o cara que tá viajando, ele e o Thor, que é o pastor alemão dele de estimação, que não chega nem a ser estimação, é mais um amigo de verdade mesmo. E eles tão viajando o Brasil de van. E a gente pegou a amizade e falamos assim, cara, vamos ligar para o Marco e o Marco encontra nós em Cananéia e curtimos mais um fim de semana maluco, cheio de perrengues, fechou? E se você não lembra do vídeo de Tok Tok, vou deixar o caminho aqui embaixo pra você lembrar. Fechou? Entra lá, confere o vídeo, dá um like, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda e vamos tocar o vídeo pra frente. Bom dia! Bom dia, pessoal! Tudo bem? Tudo bem. Acordamos hoje aqui, olha o nosso quintal de hoje. Estamos aqui em Cananéia. Chegamos aqui, era 3 horas da manhã. Aí depois disso pegamos e estacionamos aqui. O Marcão tá ali, nosso café da manhã. E daqui vamos pegar a balsa e ir pro lado de lá, que a ilha é comprida. dar um rolezinho no centro de Cananéia, tomar um cafezinho. O melhor café não é feito. Mas é isso aí. Tchau! 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 muito bom esse lugar aqui é top se você tá querendo pegar um dia de descanso um dia vim aqui para o lugar que parte canané ilha comprida eu indico aqui é gostoso porque não tem muito não tem muita balada assim balada baladação é que burro da zero para ele não tem não é muito badalado mas também é um sosseguinho e ela tá feliz ó nunca brincou na areia e hoje tá aí ó se divertindo a gente vai acabar de tomar uma cervejinha lá ainda vai entrar pago fechou é nós fica com a gente aí e aí e aí e aí e aí You're white Eu não mostrei a galera que tá comigo aqui ainda, mas eu vou mostrar agora Olha o Marcão, tá pronto pra corrida, Marcão? O Marcão desde o último vídeo ele tava sem barba, agora ele tá barbudo, ó Ele tá querendo virar o Kratos do God of War É o Clayton A Dai também que já tá preparada Ela vai correr pra depois tomar xerpa, né? Não, xave Chá verde A já tá parecendo um pimentãozinho Novamente Toda vermelha, padrão Dona Geléia, vamos pra praia, né, Leia? Passear, Leia? Vamos passear? E aí 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 É isso aí, o dia está acabando, mais um rolezinho concluído com sucesso, daqui a pouco vamos dar uma descansadinha e vai embora, então dá uma dormidinha, curtir, embora antes da chuva, para não ficar ruim, inclusive o sol está mais ou menos, Léa, cadê tua mãe? Está no banheiro? É? Vamos ver, Jéssica, você está aí? Não, só para saber, não, só a Léa está procurando você, então isso aí, vamos arrumar agora as coisas, ajeitar as coisas, dar uma dormida, dar uma descansada, 7 horas a gente sai rumo à Americana de volta, isso aí, espero ter gostado do vídeo, tamo junto, gente, segue aí no canal, segue no Instagram e dois vídeos só está prometendo, hein, está prometendo um rolê top, mano, inclusive vou voltar aqui para pedalar nessa horda, nessa praia que é muito top, tem 100km de de volta, um rolezinho bom, fechou? Tamo junto, mano, segue nós. Tchau, tchau, Léa. Tchau.